Pai e mãe das meninas que morreram carbonizadas em Nerópolis vivem a dor de perder duas filhas e a dura espera para a liberação dos corpos. A repórter Rosane Ferraz com o casal. Acompanhe. Uma família arrasada com a tragédia. A avó que vive em outro estado não teve tempo de conhecer a netinha mais nova. Veio para o velório das netas Gabriela da Silva Ferreira, de dois anos, e Juliana da Silva Ferreira, de quatro meses. Elas estavam dormindo quando foram carbonizadas após uma vela cair no quarto em que estavam, nesta casa, em Nerópolis. Muito triste para mim, para a mãe criar 11 filhos e hoje perder duas netas de uma vez. Muito triste para mim e queria ver minhas netas antes de eu ir embora o mais rápido possível. Os pais ainda estão em estado de choque. Eu estava lá trabalhando e os outros dois meninos estavam comigo lá, e ela estava com a Nenazinha para cá. Aí foi o meu cunhado que chegou lá me avisando que tinha acontecido isso. Eu corri para cá, cheguei aqui, não pude fazer mais nada também, não deixaram o corpo bombeira estar aqui, não deixaram entrar mais também. Aí não vi mais, me assombrou mais de jeito nenhum. Nem depois de queimado eu não vi. Nossa, triste para mim, muito doído. Sebastiana preparava o jantar para a família em outro cômodo, quando foi avisada pela sobrinha de oito anos, sobre as chamas do quarto em que as filhas dormiam. Corria aqui, viu, tomando fogo, não deu de entrar na porta. Arrudei aí pela janela. Joguei água, mas não dei conta de apagar, não. Tinha muito fogo? Tinha muito, já tinha tomado o quarto todo. Eles se preparam para deixar o imóvel. Não querem mais morar aqui. No quarto tinham três camas, uma de casal, duas de solteiro e um berço. As irmãs estavam exatamente nesta cama aqui, bem neste canto. Tudo virou cinzas. Outros pertences da família, como por exemplo aqui, roupas e calçados, também queimaram. A família estava em processo de mudança. Eles ainda não tinham conseguido arrumar todas as coisas. E aqui fora a gente percebe ainda geladeira, né, sacos com roupas e também esses outros pertences deles. A perícia constatou que a criança de dois anos foi encontrada sobre a bebê, o que indica que ela teria tentado proteger a irmã mais nova. A polícia civil segue com as investigações. O tio das crianças e um vizinho já prestaram depoimento. Os corpos das crianças continuam no IML. Só devem ser liberados na próxima semana, que é quando devem sair os exames de DNA.